Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de análise de Commander aqui da próxima coleção Duskmore, que vai sair aí no final do mês. Eu já trouxe duas análises pra vocês, o deck da Zimone e o deck da Minatol, dois decks que eu gostei muito, o deck da Zimone inclusive superou minhas expectativas, né? E o deck da Minatol, ele foi assim, não superou, mas também não ficou abaixo das minhas expectativas, ele atingiu as expectativas que eu tinha dele. E agora nós temos os dois últimos decks, eles saíram juntos no mesmo dia, mas eu vou trazer pra vocês em dois dias diferentes. Então se você tá assistindo esse deck aqui, esse review aqui, no dia que esse deck saiu, você já pode assistir os dois outros que já estão aí no ar no nosso canal no YouTube. E o próximo vai sair amanhã, então pra não perder esse próximo conteúdo e muitos outros, obviamente, vou lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque não custa absolutamente nada pra você, mas pra mim ajuda muito. Assim, é absurdo a importância dessa ajuda que você dá clicando no botão inscrever-se aí no canal, beleza? Hoje vamos falar sobre o deck do Valgavote, o Endless Punishment, que é o deck hack dos decks dessa criatura lendária, que é o grande vilão, né, pra você que não acompanhou a lore, ou pra você que acompanhou também já sabe, né, que é o grande vilão do plano de Dusk Morn. E eu cheguei a comentar no meu vídeo lá, né, que eu fiz uma análise de expectativas dos commanders, que eu tinha gostado desse cara, mas que na minha opinião ele tinha ficado um pouco aquém, comparando com a criatura do... da... da coleção principal, né, e a galera tinha até... Eu lembro que tiveram até comentários, assim, pelo menos um comentário dizendo que não fazia sentido eu fazer essa comparação. Assim, na minha opinião faz sentido, tá? Eu não sei se pra vocês aí, de repente, não faz sentido eu comparar uma carta do deck de commander com uma carta da coleção principal, mas eu, particularmente, me parece, né, até pela carta da coleção principal custar nove mana e ele ser uma carta um pouco mais difícil de lidar, afinal de contas, né, é uma criatura muito poderosa dentro da lore. Aqui ele me parece ser uma criatura muito boa, mas uma criatura mais corriqueira. Então, me parece até que houve um pouquinho, sim, essa troca, né, essa... enfim, parece que esse cara é um cara... Ele, pra mim, tem cara de... 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 de carta da coleção e a carta da coleção do Valgavote, pra mim, tem mais cara de commander, mas, obviamente, o outro é monoblack. Eu acho que seria bem difícil eles trazerem aqui um deck monocolor, eu não lembro, acho que faz muito tempo. Se você lembra, deixa aí nos comentários qual foi a última vez que a Wizards trouxe deck monocolor pra commander. Eu, particularmente, não lembro, tá, galera? E, assim, cara, eu já pude dar uma olhadinha aqui nessa lista, nesse deck rapidinha, e essa lista aqui provavelmente é uma lista pra quem gosta, assim, de fazer a vida dos seus oponentes, dos seus amigos, assim, um caos, uma tortura, porque é aquela coisa de ficar pingando dano o tempo todo. Então, às vezes, você não vai nem tá atacando, não vai nem tá botando pressão com criaturas, mas suas permanentes vão fazer, de alguma forma, seus oponentes perderem vida ou tomarem dano, de alguma forma. Então, é um deck que vai muito nesse sentido, se você gosta desse tipo de deck, que, cara, eu sinto que esse deck, ele traz bem, ele representa bem o que que é a filosofia Ráquidos, o que que é essa combinação de cor Ráquidos, tá? Vocês vão ver aqui agora comigo. Lembrando que a gente tem o preço aqui do deck já, mas não dele todo, né? Tem algumas cartas que ainda não estão, as cartas novas não estão com preço ainda, mas ele, aparentemente, já tá com um bom preço de reprint, um preço ali na média dos outros também, tá? Então, ele tá aqui com seus 434, esse preço deve dar uma subida, né, porque vai entrar os preços das cartas novas, e depois ele deve dar uma caída com o tempo. Mas, aparentemente, passando o olho rápido, temos bons reprints, cartas de mais de 50, de 20, de 40 reais. Então, essa coleção como um toda, pra ser muito sincero com vocês, eu tô achando uma coleção muito boa pra reprints, cara, muito boa pra reprints, tá? Trazendo coisas bem, bem legais. Vamos falar sobre o deck agora. Agora, lembrando que a minha análise em cima dos decks de Commander são sempre com dois vieses, tá? Um viés mais técnico, que aí é onde eu vou analisar coisas mais técnicas do Magic mesmo, tá? E um viés, obviamente, de gosto. Então, tem coisas que são pessoais minhas, né, que às vezes não vai refletir aquele sentimento de vocês. Às vezes eu gosto de uma estratégia, não gosto de outra. Isso pode fazer com que você tenha uma opinião parecida ou não com a minha. Agora, eu tento fazer o máximo uma análise que não se baseia apenas em gosto, tá? Então, tem muita opinião técnica aqui também. Por isso, principalmente, né, se vocês não concordam com alguma opinião técnica, alguma coisa assim mais, né, que não tem tanto a ver com gosto, cara, sinta-se à vontade pra, tipo assim, usar ali a zona de comentários pra argumentar, né, tentar trazer um ponto de vista diferente sobre isso. E quem sabe a gente pode até, né, enfim, abrir mais a mente, não só a minha, de vocês também, de todo mundo que tá assistindo esse vídeo pra ter mais visões, mais, né, opiniões sobre o assunto como um todo. Vamos lá, vamos falar sobre o Valgavote. Custo 4, 4, 4 voar. O ARD paga 2 de vida. Não é um ARD, ó, impossível. Quem não sabe o que é o ARD, basicamente é uma habilidade nova, né, que algumas, né, permanentes, criaturas, etc, tem, que se você não pagar o ARD, você basicamente anula, né, a habilidade ou a mágica alvo que você tá utilizando na criatura. Então, se você der alguma coisa que exila, destrói, enfim, devolve pra mão, qualquer coisa do tipo, no Valgavote, o dom daquela habilidade, né, o oponente, obviamente, vai ter que pagar 2 de vida, senão é anulada. Isso aqui num commander, e aí foi uma coisa que eu falei lá na minha expectativa pros commanders, eu acho muito fraco, né, enquanto a carta principal, se eu não me engano, você tem que sacrificar 3 permanentes que não sejam terreno, se eu não me engano, ou que não sejam tokens, alguma coisa do tipo, aqui você só paga 2 de vida. Então, é um custo ali chato, é um custo chato, mas não considero esse ARD uma grande proteção. Eu acho que esse ARD tá aqui muito mais pra realmente continuar fazendo essa mecânica de seus oponentes perderem vida, do que proteger de verdade o Valgavote. Essa é a minha visão sobre essa habilidade no Valgavote. E a segunda habilidade dele é, toda vez que o oponente perde vida pela primeira vez, durante cada um dos seus próprios turnos, você coloca o marcado mais ou mais no Valgavote e compra uma carta. Pra mim essa habilidade é muito forte, porque a gente vai ver que esse deck faz o nosso oponente se perder em vida o tempo todo, e o único empecilho é que tem que ser no turno dele, né, ou dela, cada oponente tem que estar jogando, e aí no turno do oponente, ela ou ele tem que perder aquela vida pra gente poder botar o marcador e comprar a carta. Mas, cara, como eu falei, não é difícil nesse deck, e botar o marcador, que é fazer o nosso comandante crescer, e obviamente, cara, a gente tem que levar isso em consideração, que dano de comandante é uma forma de ganhar o jogo, é uma ameaça, e card de vantagem é muito importante em todos os commanders, né, em todos os decks, não importa o que você tá jogando, card de vantagem é sempre importante. Vamos aí agora pras criaturas, temos 32 criaturas, bastante coisa, né, a gente vai começar com parasita de que, cara, parasita, é isso, essa barata aqui, horrorosa, R$59, custa 1 barra 1, toda vez que o cliente comprar uma carta, se você controlar uma permanente vermelha, poderá fazer com que o parasita cause um dano àquele jogador. Então, já tamo aqui, ó, toda vez que o cliente comprar uma carta, o cliente comprou a carta do turno dele, você tá com o seu valgavote na mesa, vai tomar um de dano, você vai botar um marcador e comprar uma carta. Artista de sangue, Blood Artist, criatura aí, cara, é conhecidíssima, principalmente dos jogadores de aristocratas, né, eu que sou um amante desse arquétipo de decks, dos aristocratas, de auto-sacrificio, essas coisas, artista de sangue é muito bom, toda vez que ele ou outra criatura, pode ser qualquer criatura, morre, o jogador-alvo perde um de vida e você ganha um de vida, uma forma aí de drenar vida. Caçador de sangue, toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sobre o controle de oponente, você pode fazer com que aquele jogador perca um de vida, ou seja, mais uma vez, né, valgavotezinho, né, fazendo, é, é, tendo suporte aí pra você poder botar o marcador e comprar carta. Cruzada do punho da tempestade, se eu não me engano, custo 2-2-2 ameaçar, no começo da sua equipe, cada jogador compra uma carta e perde um de vida, beleza. É, é draw pra gente, a gente acaba dando draw pra todo mundo, mas o motor de perder vida continua rodando. Mentor austero, né, custo 2-2-2, toda vez que o punho ativa uma habilidade de um artefato criaturoterrano, que não seja uma habilidade imana, ele causa 2 de dano naquele jogador, mais uma carta que causa dano. A gente vai ter braids, pesadelo desperto, custo 3-3-3, no início da sua etapa final, você pode sacrificar um artefato, uma criatura ou encantamento, é, na verdade, sim, artefato, criatura, encantamento, terreno, ou planeswalker, quase todos os tipos de carta do Magic que existem, né, de permanente, pelo menos. Se você fizer isso, cada oponente pode sacrificar uma permanente que compartilhe um tipo de carta com o card que você sacrificou. Pra cada oponente que não fizer isso, aquele jogador perde 2 pontos de vida e você compra uma carta. Isso na sua etapa final. Então, assim, aqui, a braids, ela é uma carta que, assim, eu gosto dessa carta, eu gosto dessa carta, mas eu acho que ela é aquele tipo, aquela típica carta que ela é muito condicional. O que eu quero dizer com isso? Ela vai ter um momento que ela vai ser um bicho 3-3, custo 3-3-3, que não vai fazer absolutamente nenhuma, absolutamente nada, seja porque você não tem nenhuma outra permanente pra sacrificar, sei lá. Ah, beleza, você tem uma criatura, só que você não quer sacrificar aquela criatura. Ou você tem um encantamento, um artefato, e você não quer, você precisa daquilo num momento. Então, a braids vai ficar ali paradona, etc e tal. Mas, dependendo do setup que você conseguir montar, às vezes a braids, ela vai ser muito chata. E aí vai realmente ser esse negócio de, putz, toda hora os caras, os oponentes vão ter que ficar perdendo 2 de vida e você vai comprar uma carta pra cada um, sabe? Então, assim, cara, eu vejo a braids, assim, muito como uma carta, nossa, depende muito, sabe? Ela pode ser uma carta muito maneira, mas também ela pode ser uma carta muito, sabe, inútil. Essa é a grande verdade. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu nunca joguei com ela no commander, mas joguei muito com ela no Brawl do Arena, né? Muito. Logo quando ela foi lançada, eu montei decks com ela. E, assim, eu particularmente, por exemplo, não jogo com ela nos meus decks de aristocratas. Então, não sei. Não sei se é uma carta que, de repente, tá aí e você poderia repensar, assim, a usabilidade dela. Se você tem alguma outra visão sobre a braids aí, que você acha que vale a pena compartilhar e que, de repente, eu não enxergo que ela realmente possa ser bem melhor nesse deck do que eu imagino, deixa nos comentários. Diabinho da Bicicleta. O Diabinho da Bicicleta diz que toda vez que um jogador sacrifica uma permanente, ele causa um de dano a qualquer alvo. Então, assim, tanto você sacrificando seus permanentes quanto os oponentes. Então, cara, o oponente vai estourar um terreno pra buscar outro terreno, vai sacrificar pra algum tipo de coisa. Fora que a gente provavelmente deve ter outras mecânicas aqui dentro do deck. A braids é uma delas, né? É uma delas, né? Que a gente sacrifica. Mas o Diabo acho que precisa de um motorzinho um pouquinho melhor. O Diabo, ele ficou muito famoso por causa do combo, entre aspas, do forno com o gato. Você sacrifica o gato pro forno, depois sacrifica a comida, volta o gato, sacrifica o gato pro forno de novo. E nisso, o Diabinho vai pingando dano, 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 dano. Então, assim, se a gente consegue encaixar uma mecânica, né? Não precisa necessariamente ser um combo, não precisa ser uma coisa infinita, tá? Mas se a gente consegue encaixar uma mecânica que faz isso regularmente, todo turno, ou pelo menos na hora que a gente precisar, na hora que a gente quiser, cara, esse Diabo, ele fica muito, muito forte, muito chato. Fora que ele tem uma sinergia absurda com o nosso comandante também, né? Feroce Doutido, enfurecido, custo 3-3-3. Ameaçar jogadores não podem ganhar ponto de vida. E toda vez que outra criatura entra em campo de batalha, toda vez que outra criatura entra em campo de batalha, ele causa um de dano ao controlador daquela criatura. Esse carinha aqui é ótimo contra deckzinho de token, deckzinho de ficar botando muito bicho na mesa. Ele é basicamente um sideboard dentro do deck. Muito bom também, tá? Muito bom também. E uma coisa importante que eu lembrei agora, essa questão de não poder ganhar vida. Porque assim, esse deck aqui, me parece que ele é um deck que ele é muito bom em fazer os oponentes perder vida. Mas não é aquele tipo de deck, na minha opinião, tá? Que normalmente você vai fazer os oponentes perderem uma quantidade massiva de vida. Putz, toma 10, toma 30, toma, entendeu? Tem algumas cartas que fazem isso, a gente vai ver daqui a pouco, mas normalmente é, toma 1, toma 1, toma 1. E aí, quando você encontra algum deck que ganha muita vida, ele acaba anulando um pouco a nossa estratégia. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso. E aí você tem uma carta dentro do seu deck que já propõe você se proteger disso, é bem legal, tá? A gente vai ter o Florian, herdeiro dos Valderain, custo 3, 3, 3, 3 iniciativa. No início da sua fase principal, pós-combate, você olha a X carta do topo do Grimório, sendo o X o total de ponto de vida perdido por seus oponentes. Você exila um daqueles cards e coloca o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Você pode jogar o card exilado. Eu não acho a melhor carta do mundo pra ser honesto, tá? Ele vai dar uma recursão a mais, é o que normalmente o vermelho faz. E nesse deck, você normalmente nem precisa bater pra poder fazer habilidade, porque o total de ponto de vida perdido, às vezes você consegue fazer isso na sua primeira fase principal, fazer os oponentes perderem vida com as habilidades, com as mecânicas do próprio deck, e aí na sua segunda fase você consegue fazer a habilidade dele. Não acho ruim, tá? Mas também não acho, tipo, eu pelo menos, não acho assim, uma carta, uau, icônica, iconic, não acho, desculpa. Vamos aqui para a nossa primeira carta nova aqui, ó, tirando o Valgavote, né? Glifo Arsonist, custo 3, 1 barra 2, toda vez que eu pente com o Juro, uma mágica de não criatura, ela causa dano igual o seu poder àquele jogador. E ela tem o Undyne, quando ela morre, ela volta para o top campo de batalha com o marcador mais um, mais um. E aí, é o que eu lembro, é o que eu falo novamente, né? Eu não lembro, tá? Eu não lembro, talvez tenha alguma coisa que apareça. Cartas que, por exemplo, coloquem marcador e de repente a Glifo se torne uma 5, 5, tá? Por conta de uma outra habilidade, outra sinergia. E aí, ao invés de os jogadores tomarem 1, os oponentes tomarem 1, eles vão tomar 5. Eu não sei se tem como fazer isso, mas, a princípio, é isso. Ela propõe ficar dando 1 de daninho, 1 de daninho, e aí quando ela morre, ela volta e fica dando 2 de daninho. Então, é isso. Como eu falei, é mais ou menos a estratégia principal do deck é ficar, tipo assim, é alfinetão dos oponentes, tá ligado? Oportunista Morb dá custo 3, 1 barra 2. Toda vez que uma ou mais criaturas morrem, você compra uma carta. Essa habilidade desencadeia uma vez a cada turno apenas. Cara, eu vou ser muito honesto. Eu não acho essa carta ruim, tá? Eu não acho essa carta ruim, mas eu não acho essa carta, tipo, muito boa também. Então, assim, eu acredito que esse não seja um deck, tá? Eu imagino que esse não é um deck que você vai querer, sei lá, que muitas criaturas morram o tempo todo. Eu acho que é um deck mais que você vai, tipo assim, assassinando de pouquinho em pouquinho, sabe? E isso é uma vez por turno. Então, é muito provável que você consiga, com as suas habilidades, suas criaturas, suas magias, todo turno, no seu turno, os oponentes fazerem alguém sacrificar um bicho ou alguma coisa do tipo. E aí, nesse sentido, eu acho ela boa. Porque ela, pô, se ela te dá um draw todo turno, independente, tá ligado? Ah, beleza, só dá um draw no meu turno, Thiago. Beleza. Ah, tomei uma global, morreu cinco criaturas, a carta. Beleza. Mas se tem uma criaturinha morrendo todo turno por algum motivo, cara, ela tá te dando draw todo turno, sabe? Então, tipo, não acho ela ruim, não acho ela o melhor dos mundos, mas também não acho ela tão ruim assim. Vile Smasher, The Fierce, custa um 3, 2, 3. Quando você conjura sua primeira mágica a cada turno, Vile Smasher causa dano igual ao custo de mana convertido naquela mágica a um oponente de uma forma aleatória. Esse deck aqui, ele também, tem uma pegada de caos, tá? Também tem uma pegada caótica. Então, assim, se você curte esse tipo... Cara, é o que eu falei no começo. Eu sinto que esse deck, ele tem um ar, ele tem um espírito, ele tem uma aura de ráquidos, assim, absurda. E é isso, sabe? É, cara, é alfinetada, é o ponto de pingar dano toda hora, é o sacrifício, e é o dar dano aleatoriamente, igual maluco, sabe? E, assim, eu acho que não é um estilo de... Eu acho que não é um estilo de deck pra todo mundo, mas eu não acho um estilo de deck ruim. Eu tenho certeza, até porque eu já vi gente no meu grupo de apoiadores, ó, apoia.se barra diário planinauta, apoia o canal, faça parte do nosso grupo no WhatsApp, receba diversas recompensas, inclusive o direito de falar mal do que você quiser lá sem ser criticado. Mentira, você vai ser criticado dependendo do que você falar mal, sim. Mas a galera, teve uma galera, um ou outro, falando que esse deck era horrível, tá? Eu tô discordando até agora, eu ainda não vi o deck todo, mas eu tô discordando até agora, não estou achando o deck horrível. Talvez quando chegar no final eu mude de ideia, mas espero que não, tá? Mas é isso, pra mim é Espírito Ráquidos. Mano, se você não tem o Espírito Ráquidos, esse deck não é pra você. Star Affleet, né, mais uma carta nova, custo 3, 3, 2, ameaçar. Quando ele ataca, escolhe até uma permanente alvo que não seja um terreno. O controlador pode sacrificar ela, se ele não fizer, o Star Affleet causa 5 de dano àquele jogador. E ele tem o Blitz, é, 4, né, pode conjurar o concurso de Blitz, ele entra com ímpeto, mas tem que sacrificar ele no final do turno. Interessante. Ele tem uma ameaça, cara, ele é bom pra entrar no começo do jogo, né, se tu faz ele logo no comecinho do jogo, ele é bem chato. Mas eu acho que é uma carta assim, no late game, você vai acabar fazendo ele pelo Blitz e, enfim, tentando resolver alguma, tipo, sei lá, aproveitar alguma coisa, né, enfim. Barb Flare Gremlin, custo 4, 3, 2, iniciativa ímpeto. Quando um jogador virar um terreno pra gerar mana, se o Barb Flare Gremlin estiver virado, aquele jogador de ser uma mana adicional daquele tipo, né, que o terreno possa produzir, e ele causa um de dano naquele jogador. Cara, acho que todo mundo que conhece um pouco, né, vai lembrar, obviamente, do Mana Barb's, né, encantamento, que faz uma habilidade parecida, ou praticamente igual a essa. E eu acho assim, o Barb Flare Gremlin, ele é um cara que, ao mesmo tempo, ele pode ajudar as pessoas, inclusive você mesmo, a rampar, né, ele tá viradinho ali, você consegue gerar o dobro de mana, assim como seus oponentes. E às vezes, cara, vamos ser honestos, né, às vezes você quer fazer uma mágica de custo 10 mana, você vira 5 terrenos, e aí você toma 5 de dano. Cara, 5 de dano pra eu fazer uma mágica de 10 manas, aí dependendo da mágica, às vezes você toma até mais dano. Então assim, é uma faca de dois gumes, tá, é uma faca de dois gumes. Você pode usar ele, né, já que ele é uma criatura que você pode optar por atacar ou não, você pode usar ele melhor, da melhor maneira possível a seu favor, mas você pode também tá acabando ajudando seus oponentes, tá, ele é muito bom, na minha opinião, no late game, lá quando tá todo mundo com 20 ou menos de vida, que ninguém mais quer perder vida, aí ele é muito perigoso. Agora no começo, no meio ali, que a galera ainda tá com 30, 20 e tanto de vida, e que, cara, qualquer mágica grande pode fazer uma reviravolta no jogo, ele é meio perigoso, tem que ter sabedoria, tem que ter sagacidade pra usar esse cara direitinho, tá. Coletora de Beladona, custa o 422, toda vez que um terreno entre campo de batalha sobre o controle do oponente, aquele jogador perde um de vida e você coloca o marcado dela. Mais uma menina que tem a sinergia perfeita com o comandante, porque assim, não, não existe esse mundo onde os oponentes não vão baixar terreno pra você não comprar carta, tá, então ou eles vão tentar matar seu comandante primeiro pra depois fazer terreno ou é isso, você vai botar o marcador nela, vai botar o marcador no valgavote, vai comprar carta e vai ser feliz. Desmanchadora de destinos, Fate Unraveler, custa o 434, toda vez que um põe e a gente compra a carta, ela causa um de dano, aquele jogador vai causar dano no começo do jogo, vai botar, no começo do jogo não, no comecinho do turno aí logo, vai botar o marcador também, outra carta que sinergiza perfeitamente com o valgavote. Gigante Tectônico, custa o 434, quando ele ataca ou se torna alvo de uma mágica que um oponente controla, ele causa 3 de dano a cada oponente ou você pode exilar duas cartas do topo do seu grimório, escolhe uma e até o final do turno, né, você pode jogar aquela carta. É uma carta pra mim, ok, é isso, cumpre seu papel, tem sinergia com deck, tem duas habilidades boas, a primeira vai ter a sinergia com deck, né, que é causar dano que é o que você quer, e a segunda ela vai te dar um certo card de vantagem, então, não acho extraordinário, mas acho uma carta bem ok. Vamos ter o Cardur, Doomscores, custo 4, 4,3, muita gente já jogou contra Cardur e sabe que Cardur é uma carta chata, um comandante chato. Quando ele entra em campo de batalha, até o seu próximo turno, criaturas e seus oponentes controlam, ataca cada combate que tiverem aptas e ataca um jogador sem ser você se estiver aptas. Toda vez que uma criatura atacante morre, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida. Esse cara aqui é sensacional. Não à toa, ele é um comandante de um deck, de um dos decks, se eu não me engano, acho que é um deck de iniciante, né, a Wizards lançou, acho que ano passado, um kitzinho de 5 starter decks de commander, que era um pouquinho mais barato, um power level um pouquinho mais baixo, eu acho que era isso, tá, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam nos comentários, mas o kardur tava lá e eu já joguei contra ele, é chato, esse cara é chato, você sabendo colocar ele na mesa no turno certo, no momento certo, nossa, você causa um pandemônio, tá. Falando em pandemônio, temos o Mojis, Deus da Matança, né, custo 4, outro carinha que eu também já vi, eu ia falar muita gente, né, mas a verdade é que eu já vi algumas pessoas, poucas, jogando com esse cara aqui de comandante também, e que é, gente, é uma alternativa interessante, tá, eu acho que o Mojis aqui, ele representa bem, tá, o que que é um jogador de Rakdos, e eu acho que a pessoa que joga de kardur, a pessoa que joga de Mojis, é a pessoa que vai olhar pro Valgavote e vai falar, amei esse deck, eu tenho certeza, eu tenho certeza, o Mojis é o seguinte, custo 4, 7, 5 indestrutível, enquanto a devoção ao preto e vermelho for menor que 7, ele não é uma criatura, ele é só um encantamento, então você vai precisar ter um total de permanentes ali na sua mesa, com a somatória da, dos símbolos, né, do pântano e da montanha, do preto e do vermelho, tem que somar 7, se for 6 ou menos, ele não, ele não é uma criatura, ele é um encantamento, só que ele tem a seguinte habilidade, gente, no início da manutenção de cada oponente, o Mojis causa 2 de dano naquele jogador, a menos que ele sacrifique uma criatura, então assim, se você não estiver jogando contra um deck de fichas, e o teu oponente vai uma mesa cheia de bichinho barra 1 que ele pode sacrificar à vontade, ou se ele não estiver jogando com um deck de sacrifício que ele quer sacrificar os bichos, cara, seus oponentes vão tomar 2 de dano todo turno, muito forte, fora que ele é o encantamento indestrutível, então assim, pra você matar o Mojis, você vai ter que, pro oponente matar o Mojis, assim, cara, é muito difícil, ele vai ter que, tipo assim, ser uma criatura, ele tem que ter um exílio de encantamento, exílio de encantamento, ou um exílio de criatura, ou um menos 5, menos 5 pra criaturas, e com o Mojis sendo uma criatura, porque se ele não for criatura, não adianta, não tem como dar alvo, né? Adivita o Nobre Falcon Raph, criatura assim, basicona de deck de aristocratas, né? Toda vez que ele ou outra criatura morre, jogador alvo, perde um de vida e a gente ganha um de vida, então é basicamente um, é uma, é, é dobrar ali o efeito do Artistas de Sangue, né? É ter mais, mais efeito desse, aí já tem o Rakdos, né? Senhor dos Tumultos, custo 4, 2 pretas, 2 vermelhas, 6, 6, você não pode conjurar essa mágica, a menos que o oponente tenha perdido ponto de vida nesse turno, fácil, é voar e atropelar, e as mágicas de criatura que você conjura custam 1 a menos pra serem conjuradas pra cada 1 ponto de vida que seus oponentes perderam nesse turno, esse cara aqui, mano, que dá pra gente reduzir de custo, né? em bichão grandão com ele na mesa é forte, tá? Aí a gente tem um simulacro solene que é, cara, é um bicho de repente pra gente poder sacrificar, vai rampar, a gente vai sacrificar, então tá ali cumprindo um papel bem específico no deck que é rampar, comprar carta, sacrificar, e é isso. Garota Massacre, remoção global em forma de criatura, assim, eu particularmente nunca joguei, nunca vi uma Garota Massacre entrar em campo de batalha no mesão de comanda e não matar todas as criaturas, eu nunca vi até hoje, tá? Custo 5, 4, 4, ameaçar quando entra causa, causa não, dá menos 1, menos 1 pra cada outra criatura no campo de batalha e aí toda vez que uma criatura morre ela dá menos 1, menos 1 de novo pras outras criaturas, então vai somando, vai somando, quanto mais criaturas vão morrendo, mais criaturas vão morrendo, é basicamente isso. Vamos ter aí o Grey Martian of Asfodel, famoso Mercador Cinzeno de Asfodelos, né? Custo 5, 2, 4, quando ele entra em campo de batalha cada opoente perde X de vida e você ganha X de vida, onde X é a sua devoção ao preto. Honestamente, assim, apesar de ter muita criatura e a gente vai ter bastante encantamento também, 5 encantamentos, eu não sei se o Gary, se o Mercador Cinzento ele é uma grande ameaça aqui no deck, tá? Não sei, o Gary costuma ser uma grande ameaça em decks monoblack, né? Devotions, então, às vezes, decks que tem encantamento que tem 3 manas pretas no encantamento, né? No custo, então, aí ele vai ser muito proveitoso. Aqui eu não tenho certeza, pra mim, o Greg, o Asfodelos aqui, ele vai ter uma, 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 uma posição, uma postura muito parecida com a Braids, na minha opinião. Eu acho que ele tem um potencial de, às vezes, ele ser uma grande carta, inclusive, te vencer o jogo, mas ele tem um potencial de muitas vezes não fazer absolutamente nada, tá? É isso, é a sensação que eu tenho. A gente, passando pra frente, temos a Persistent Constrictor, carta nova, né? Custo 5, 5,3. No começo de cada oponente, da upkeep de cada oponente, ele perde um de vida, e você coloca o marcador menos 1, menos 1, numa criatura alvo que ele controla. E ela tem que persistir. Quando morre, volta com o marcador menos 1, menos 1. Muito bom, porque faz perder vida, e esse marcador menos 1, menos 1 na criatura dos oponentes é bem chato também, tá? Provocador Petulante, custa o 5,1 indestrutível. Quando ele recebe dano, ele causa aquela quantidade de dano ao oponente alvo. E você pode pagar 3, virar ele, fazer ele lutar com outra criatura. Completamente dentro do... da proposta do deck, né? Completamente. Sir Conrad, o Sisudo, pra mim, é mais uma criatura ali no estilo aristocratas, no estilo drenar a vida. Então, é parente ali, é muito amigo ali do nobre Falkenhaff, do Pai, Pintor, lá de sangue. Custo 5,5,4 toda vez que outra criatura morre ou uma criatura é colocada no cemitério de qualquer lugar sem ser do campo de batalha ou a criatura deixa o seu cemitério Sir Conrad e causa 1 de dano a cada oponente. Você pode pagar 2 e cada jogador tombe uma carta, né? Mila uma carta do topo do Grimora no cemitério. É, cara, também é uma carta, assim, muito bem encaixada nesse deck, é potencial, ele consegue te ajudar movimentar o jogo pra você, né? Fazer tua mecânica se adiantar, andar ao longo do jogo, mas ele também tem o potencial de ser um finisher. Essa é a grande verdade. É isso. Lord of the Pain. Cara, esse aqui, mano, é o comandante secundário, tá? Custo 5,5,5 ameaçar, seus oponentes não podem ganhar a vida. Mais uma vez, redundância nessa mecânica, nessa habilidade importante pra esse deck. E toda vez que um jogador conjura a primeira mágica a cada turno, você escolhe um jogador, outro jogador alvo. E aí o Lord of the Pain, ele causa dano igual ao valor daquela mágica àquele jogador. Então basicamente é isso. Toda vez que outro, né? Não, toda vez que um jogador conjura uma mágica àquele turno, né? Então se você conjura uma mágica, você escolhe um outro jogador pra tomar dano, né? Esse cara, ele só começa a ficar ruim quando o jogo ele fica x1, tá? Mas assim, é bem comum no Commander você conseguir matar dois oponentes de uma vez só, né? Eu acho que é bem comum assim, na real. Normalmente se elimina um e depois elimina os últimos dois e tal. Ou então fica naquela situação onde tem três que podem ganhar, aí um mata o outro e aí o último mata o último. Eu não consigo achar essa carta ruim. Vou ser muito honesto. Colocaria ela como comandante principal? Eu acho que não. apesar dela ser uma carta muito legal na minha opinião, tá? Ela parece ser uma carta muito legal de se jogar e aí deixar a mesa um pouco caótica, um pouco louca, assim. Ela é aquilo. Ela custa uma a mais. Ela não te dá card de vantagem. Ela vai ser alvo de remoção assim o tempo todo. Então eu acho que eu deixaria o Lord of Pain nas 99 mesmo, tá? Não sei se vocês discordam. se discordar, deixa nos comentários e deixa os argumentos aí, beleza? Fear of Burning Alive. Medo de morrer vivo, né? Queimado. Meu Deus. Medo de morrer vivo, moleque. Que isso? Moleque, não sei. Quem é que tem medo de morrer morto? Só os zumbis, né? Porque, pô, medo de morrer vivo, moleque. Essa foi muito boa. Medo de ser queimado vivo, né? Pô, custo 6,44. Ainda bem que eu percebi a besteira que eu falei, né? Já pensou, se eu não percebo e aí vocês... Eu não devia ter falado nada porque aí vocês iam comentar, né? Não, comenta aí zoando, por favor, porque é mais comentário, mais engajamento é muito importante pro meu trabalho. Comenta aí. Eu não devia ter falado, pô. Vocês iam cascar de me zoar, velho. Custo 6,44. Quando ele entra, ele causa 4 de dano a cada oponente. Absurdo. Já tá ótimo. Custo 6,44, entra e causa 4 dano a cada oponente. Já tá ótimo. Mas ele tem um delírio que é toda vez, tá? Que uma fonte que você controla causa dano de não combate o oponente e se tiver 4 ou mais tipos de cartas entre as cartas do seu cemitério, ele causa aquela quantidade de dano... Meu Deus! A criatura-alvo que aquele jogador controla. Beleza. Então, causou dano no oponente que não seja de combate? Se tiver no delírio, causa aquela mesma quantidade de uma criatura dele. O que eu parei pra pensar agora, que eu achei que essa carta fosse nesse sentido, mas não é, é, cara, você colocar coisas... Eu não sei se tem, tá? Talvez tenha já, mas eu acho que colocar coisas nesse deck que ampliam o dano, né? Ah, suas fontes causam um a mais. Enfim, dobro o dano, triplico o dano. Isso provavelmente são coisas que vão deixar esse deck um pouquinho mais chato, um pouquinho mais forte. Mecanoto de Tango Combustível, aquela carta, tipo, é mais pra card de vantagem mesmo, não acho grandes coisas. Custo 666 iniciativa, quando entra, o oponente alvo pode fazer você comprar três cartas. Se ele não deixar você comprar três cartas, aí você vai botar três cartas do topo do Grimório no cemitério, e aí ele vai tomar dano igual a quantidade de mana. Só que assim, RNG, né? É o famoso hair fistonização do Magic the Gathering. Se você está jogando com um deck que você manipula o topo do Grimório, aí essa carta é linda. Jogando num deck onde você não manipula, que é o caso desse deck aqui, não tem, se tiver, é muito pontual, você entrega a sua sorte a Deus Dará. Então assim, é isso, você pode, seu oponente pode só falar não, e aí, pô, você vai dar, sei lá, dois de dano nele, tomba dois terrenos, ou tomba três terrenos, e aí ficou, ficou, enfim, de bobeira. Ou, enfim, é, é, é isso, é isso. Acho que tem como, assim, não acho uma carta ruim, mas, pô, tu quer dar uma melhorada no deck? Você tira cartas que te, que dão opção pro oponente, que te jogam a própria sorte, e coisa, e coloca coisas mais consistentes. Eu, eu, eu pelo menos penso assim, tá? Vamos ter aí o Vorme do Massacre, custo seis, seis, cinco, quando entra em campo de batalha, as criaturas oponentes que controlam a gão, menos dois, menos dois, ótimo pra dar, pra matar bicho pequenininho dos oponentes, aquela mão de fichinha do oponente, e toda vez que a criatura componente morre, que o componente controla, morre, aquele jogador perde dois de vida, né? também é muito bom que, cara, normalmente ele entra, mata uma galera, e ainda tira um monte de vida dos seus oponentes, muito boa carta. Por último, aqui, Kyivak, The Merciless, custo sete, cinco, quatro, toda vez que o componente conjura mágica, o Kyivak causa dano igual ao valor daquela, daquela mágica, ao valor de mana daquela mágica, a qualquer alvo. Muito forte também, ele é muito pesado, né? Ele é bem pesado, então assim, é, putz, isso aqui na mão inicial é muito triste, ele é bom pro meio, pro fim do jogo, ou então quando a gente consegue diminuir o custo dele com o, com o bicho, o Rackdus, né? A gente consegue diminuir, aí ele é bem legal. Vamos pras mágicas, treze mágicas, alimentar o enxame, é, remoção de encantamento, ou criatura, né? A gente perde vida igual ao valor da permanente. Simples, direto, só é ruim que é feitiço, mas pelo menos ele remove encantamento, que é a coisa que o, que o, que o preto e o vermelho não faz muito bem, né? Amuleto Rackdus, muito bom, ele exila o cemitério do jogador alvo, ou destrói artefato, ou cada criatura causa um de dano ao seu controlador. Isso aqui, eu já vi gente ganhando jogo com esse, cada criatura causa um de dano ao seu controlador, tá? Tá bem forte nesse deck. Assinar com sangue, o jogador alvo compra duas cartas e perde dois de vida, então, enfim, como é um feitiço, não vai dar pra você fazer umas maldades muito grandes, mas aqui, normalmente você vai comprar duas cartas e perder dois de vida, mas vai ter alguma hora ou outra que você vai querer que algum oponente perca a vida, e aí perdendo vida ele pode até perder o jogo, você vai usar nos oponentes. Garras infernais, a instantânea de destruir a criatura alvo você perde dois de vida. Grab the prize, custa dois de feitiço, como custo adicional, você descarta uma carta, você compra duas, se você descartou uma carta que não foi um terreno, ele causa dois de dano a cada oponente. É o frisson de possibilidades, ou enfim, essa carta aqui é uma carta, essa mecânica, essa habilidade aqui, é uma habilidade já bem batida do vermelho, tem inclusive cartas bem melhores ultimamente que você basicamente faz como forma de mágica instantânea, e tal, mas aqui vem com essa ideia de causar o dano. Eu só acho de verdade que essa carta podia ser instantânea, assim, eu achei um exagero muito grande essa carta ser feitiço, sabe? Talvez eu esteja menosprezando, né, na verdade não é menosprezando, mas tipo assim, não enxergando o quão ruim, ou quão bom, né, o quão pesado seria essa carta ser instantânea. Nossa, Thiago, não, você poderia fazer muita maldade, mas pra mim, cara, não consigo enxergar agora, eu enxergo que tipo assim, ah, ela feitiço, eu acho ela uma carta bem mais ou menos, instantânea, eu acho que ela seria uma carta muito boa, sabe? Enfim. Atormentar, custo 3, destruir o artefato, criatura, ou o plenizual que era alvo, a remoção aí, pontualíssima, ótima, do vermelho e preto, distorção caótica, uma das melhores remoções vermelhas, se não a melhor, né, custo 3, instantânea, o dono da permanente alvo embaralhando o grimório, depois revelado o topo, se for a permanente, coloca no campo de batalha, é isso, joga pra Deus também, mas normalmente você vai se livrar de uma ameaça muito grande. Iluminar o palco, ele custa 3, mas ele tem o espetáculo, normalmente você vai fazer pelo custo do espetáculo, essa carta, não sei se eu gosto dessa carta, pra ser muito honesto, tá? Exila duas cartas do topo do seu grimório, até o final do turno você pode jogar esses cards, cara, não sei se eu gosto dessa carta, cara, não sei, sabe? Ah, só tem ali o flavor do hack, dos ali e tal, do espetáculo, mas não sei se eu gosto dessa carta não. Pacto de sangue, paga 3, jogador alvo, compra 2 cartas e perde 2 de vida instantânea, bem legal, novamente, isso aqui é muito bom, fazendo um turno oponente de repente, pra eles perderem vida e ativar alguma habilidade nossa, ou a gente mesmo, perder vida, mas comprar carta, também bem legal. Suspended Sentence, cartinha nova, hein? Custo 4, instantânea, destrói a criatura alvo que o pente controla, aquele jogador perde 3 de vida, e você exila isso aqui com 3 marcadores dela, só que você pode fazer ela por suspender 3 pagando 2. Cara, isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui é absurdo. Eu não sei se vocês lembram, mas tem, na verdade sim, eu acredito que isso vai, eu não sei se isso vai ser um ciclo, porque a gente tinha um refrão azul e um refrão vermelho, e eu acho que tem um refrão verde também. Agora eu não sei se a gente já tem todos os 5 refrões, e isso aqui é uma outra carta a mais, ou se a gente não tinha essa mecânica, essa carta, esse tipo de carta no preto, e aí eles resolveram fazer e não colocar o refrão no nome. Enfim, tô perdido, você que tá me assistindo vai comentar aí pra me ajudar, pra me iluminar, mas essa carta pra mim é absurda, cara. Você destrói a criatura alvo, e o jogador perde 3 de vida, e aí ela vai ficar suspensa, e aí daqui a 3 turnos você vai fazer isso de novo, tá ligado? Quando que essa carta vai dar ruim? Eu acho, né? Quando não tiver alvo. É isso, quando nenhum oponente tiver criatura e ela for resolver, eu acho que ela não resolve. É isso, porque de resto, sempre que tiver criatura na mesa, essa carta vai resolver, e vai ser absurda. Vai ser absurda. Eu não sei, não tenho o que falar, eu amei essa carta, e é isso. Sadistic Shell Game, cara, a arte dessa carta é surreal, de maravilhosa. É um bicho ali, né, jogando aquele bagulho de copo com o humano ali, cara. Cara, surreal. Feitiço de custo 5. Começando com você, não, não, mentira, começando com você nada. Começando com o próximo oponente na ordem dos turnos, cada jogador escolhe uma criatura que não controla, que você não controla, e aí destrói as criaturas escolhidas. Start with the next opponent in order to each play. Each player, é isso, é isso, cara. Basicamente, basicamente você vai matar, sei lá, pelo menos umas 4 criaturas, talvez, né, pelo menos uma, no máximo, 4 criaturas você vai matar com essa carta aqui. Interessante, tá? Decreto da Dor, custo 8, destrói todas as criaturas, não podem ser regeneradas, e você compra uma carta para cada criatura destruída. Só que se você acha que 8 é muita mana, você pode reciclar a por 5, tá? Então você descarta ela e compra uma carta, e quando você faz isso, todas as criaturas ganham menos 2, menos 2, até o final do turno. Lembrando que, reciclar é uma habilidade, você pode fazer isso em qualquer momento, então você pode dar menos 2, menos 2, para todas as criaturas no turno dos seus oponentes, tá? Muito boa essa carta. E por último, não menos importante, e talvez muito importante, ato blasfemo, custo 9, custo 1 a menos para cada criatura no campo de batalha, e ela causa 13 de dano a cada criatura. Se você tiver com o provocador petulante, é mais 13 de dano no oponente alvo, é isso. Basicamente. Vamos para os artefatos, tá? Anel solar, basicão, colar do basilisco, rapaziada, isso aqui é interessante, tá? porque como você tem muita criatura que causa dano sem precisar bater, sem precisar atacar, tem habilidade de causar dano, ela vai ter lifelink e death touch, né? O lifelink vai te fazer ganhar vida, e o death touch, ao pingar dano em outra criatura, você mata, acabou, entendeu? Tipo o diabo da bicicleta com o colar do basilisco, imagina um diabo com colar de bicicleta, que loucura. Pedra Fela War, rampzinho, virar de sua mana de qualquer cor que um terreno que você controla pode produzir, ok? Greva Fascante, cara, Greva Fascante, ela vem, vem coleção sim, coleção não, e ela continua valendo seus 20 reais, cara, não cai de preço nunca, então, sempre bom ver Greva Fascante, e eu acho que nesse deck aqui é um deck bem legal para ela vir, né? Principalmente, pô, você dando proteção, mais proteção para o seu, para o seu, comandante, dando ímpeto, etc, etc, etc. Pedra da Mente, bom também, porque você vai gerar mana, mas você pode sacrificar para comprar carta, se tiver o diabo, você causa dano, etc, etc. Receptáculo, o deck, ó, isso aqui, isso aqui o deck está indicando para você que ele vai fazer você comprar muita carta, então, custo 2, aí você tem uma mana em color, e você não tem o máximo de mão, então, normalmente, quando vem o tot vessel no deck, ele está indicando que você vai comprar muita carta, eu acredito que vá sim, tá? Science Board, é isso, Science Board, custo 2, item mórbido, é um artefato, tá? No começo de cada endstep, tá? De cada endstep, se uma criatura morreu esse turno, você coloca o marcador de alma em Science Board, você pode virar ele, adicionar x mana de uma cor, onde x é o número de marcadores de alma em Science Board, desculpa, rapaziada, que eu achei o nome engraçado, spend this mana, gaste essa mana a pena pra conjurar instantâneas feitiços ou demônios espíritos, carai, cara, aqui tem tipo um tabuleiro de Ouija, né, só que meio estilizado ali, hein, vamos lá, beleza, o nosso comandante é um demônio, então assim, é, isso aqui é maravilhoso pra, putz, nosso, morreu, morreu de novo, morreu de novo, beleza, eu tô botando marcador e tô adicionando muita mana, mas será que ele vai, vai ser tão bom assim pro, pro resto? E aí tá o ponto onde de repente, talvez, dê pra se pensar em, é, dar uma, uma melhorada nesse deck no ponto de, tipo, colocar alguns demônios mais, né, tipo, tira um mecanotitã da vida aí, bota um demôniozinho um pouquinho mais cabuloso, tá, e aí isso aqui fica até um pouquinho melhor, eu não acho isso ruim, tá, como eu falei, tipo assim, se você for usar isso só pro comandante, pô, você já fica ali tranquilo de que você vai ter mana pra cacete, porque vai morrer toda hora bicho na mesa, é, você vai ter mana pra cacete pra sempre tá reconjurando o comandante, tá, então assim, não acho ruim, mas se tivesse como aproveitar mais, né, se bem que dá pra conjurar a instantânea e feitiço também com isso, então, é bom, é bom, eu não tirar disso daqui do deck não, acho legal, cinete arcano, adicionar uma mana de qualquer cor, custa 2, cinete um ráquidos, talismã da indulgência, né, os dois, né, que geram mana das cores ráquidos também, e por último, máscara de grizel brand, é um artefato lendário, equipamento, custo 3, a criatura equipada tem voar e vínculo com a vida, toda vez que a criatura equipada morre, você pode pagar x de vida, sendo x o poder da criatura, se fizer isso, compre x cartas, x cartas, e tem equipar 3, é um, é um, é um, acho que tá mais pra card de ventas aqui, né, enfim, não, não, não olho pra isso aqui e acho incrível, mas não é uma carta que eu olho e falo assim, nossa, que horrível, vou tirar do deck, não, não, só não acho incrível, e aí vamos pros encantamentos, 5 cartas aqui, 5 encantamentos, vamos ter, perdição do encantador, custo 2, no início da sua etapa final, o encantamento alvo, causa uma quantidade de dano igual ao seu custo, né, é, ao próprio computador, a merda, que isso, cara, no início da sua etapa final, o encantamento alvo, pô, não, cara, pô, isso aqui é doideira, isso aqui é doideira, isso aqui, gente, isso aqui é, 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 carta de, isso aqui é carta de, de, de sideboard, velho, imagina você tá jogando contra um amigo, você sabe que tem deck de encantamento doido, você bota isso aqui, mano, fica absurdo, só que assim, se não tiver muito encantamento na mesa, ou se os oponentes quiserem, né, sacrificar os encantamentos, e você quiser manter isso na mesa, você vai ter que ficar se dando dois de dano, ou sacrificar isso aqui, né, ó, pra mim, isso aqui vai entrar no mesmo, é, na mesma prateleira, tá, vai entrar na mesma prateleira lá do Gearhook, e da, e da, e da Braids, tá, cara, vai ter situações que isso aqui vai ser muito bom, muito bom, e vai ser, ter situações que isso aqui vai ser praticamente inútil, tá, vai depender muito da situação de jogo, e aí, realmente é, é, é complicado, tá, bastião da recordação, custo 3, quando entra, cria um tokenzinho barra 1 humano, e toda vez que uma criatura que você controla morre, cada oponente perde um de vida, e você ganha um de vida, assim, cara, eu não sei se bastião da recordação é uma carta pra esse deck, tá, porque apesar da gente ter 32 criaturas, não é como se esse deck, tipo, fizesse muita ficha, e aí, sabe, voltasse os bichos do cemitério pra mesa, pra matar eles de novo, sendo muito honesto com vocês, eu não acho que o bastião da recordação é uma carta pra esse deck, eu acho que o bastião da recordação é uma carta normalmente pra decks que tem, branco, que consegue botar muita ficha na mesa, tá, então, o exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar pra vocês é o Cesar, né, de, de Fallout, que é o deck, cara, que o próprio comandante tem aí a habilidade de botar duas fichas na mesa, então, assim, eu acho que não é pra esse deck, mas, enfim, vale o teste, vale deixar aí, jogar um pouquinho com ele, depois ver se realmente fez sentido ou não, teatro dos horrores, né, custo 3, no começo da sua piquipe, você exila a carta do topo do Grimório, durante seu turno, se um oponente perdeu vida esse turno, você pode jogar terrenos e conjurar mágicas entre os cards exilados com o Teatro dos Sonhos, e você pode pagar 4 e causar 1 de dano ao oponente ou para ele zoar o queira alvo, é uma carta boa, vai te dar uma recursão a mais, o único probleminha dela, né, que eu acho que não é nem tão problema assim, é que você exilando carta ali, os oponentes vão sempre saber o que você tem ali para poder conjurar, etc, mas, querendo ou não, pensa que você, é como se você estivesse comprando duas cartas por turno, só que uma você está deixando exilada ali, você vai ter que ter uma condição para conjurar, e a outra vai para sua mão e você vai poder conjurar normalmente. Visões Malévolas, custo 4, no começo de cada draw, no começo da draw step de cada jogador, aquele jogador compra uma carta adicional, caraca, eu nem sabia, caraca, eu não sabia que essa carta exigia não, carta interessante, tá, toda vez que o jogador compra uma carta, ah tá, entendi, nossa moleque, toda vez que o jogador compra uma carta, Spiteful Visions causa 1 de dano naquele jogador, é isso, novamente, isso aqui, é uma pistola, né, sem, sem freio, vai dar tiro para tudo quanto é lado, vai te dar mais card de vantagem, mas vai dar mais card de vantagem para os outros oponentes, vai te dar, vai dar dano aos oponentes, mas vai dar dano em você também, em você também, mas eu acho que é essa a proposta do deck, você vai estar tomando 2 de dano por turno, todos os oponentes vão estar tomando 4, 6, 8, e é isso, tá ligado, você vai ser odiado com esse deck, cara, é isso, é isso, você vai ser odiado com esse deck, essa é a verdade, se você conseguir dar uma melhorada, um upgrade nesse deck, para você fazer um deck bem assim, é, é consistente, e conseguir se proteger das ameaças, que, sei lá, vamos supor que a galera vai ficar pistola contigo, vamos virar nele, e você conseguir segurar bem o jogo, no, no 3x1, mano, nossa, ninguém vai querer jogar contigo, enfim, por último, mas não menos importante, temos aqui uma sala, né, uma room, spiked corridor, e torture pit, né, as duas custando 4, você pode conjurar qualquer um dos lados, e depois você pode abrir o outro lado, no spiked corridor, quando você desbloquear esta porta, você cria 3 diabos vermelhos com, quando essa criatura morre, causa de dano qualquer alvo, e no torture pit, se uma fonte que você controla, fosse causar dano, não de combate jogador, ela causa aquela quantidade, mais 2, eu falei, cara, tinha que ter uma carta com essa mecânica, tinha que ter uma carta com essa habilidade, cara, temos uma no deck, e se você quiser dar uma melhoradinha no deck, acho que dá para botar mais, então, sei lá, eu tiraria aí o bastião da recordação, e talvez a perdição do encanador aí, do encantador, né, e colocaria mais 2, 2 encantamentos, de repente aí, que dobra ou triplica, o problema é que, normalmente, eu não sei como é que está hoje em dia, mas, nas últimas vezes que eu pesquisei, esses encantamentos, eles estavam um pouquinho carinhos, então, talvez para você dar um upgrade no deck, você vai ter que gastar um dinheirinho a mais, 38 terrenos, e novamente, cara, 38 terrenos, a mesma quantidade de terrenos, do deck lá, de, 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 de aterragem, isso não é uma crítica ao deck Hackdus, tá, isso é uma crítica ao deck de aterragem, para mim, não faz sentido um deck de aterragem ter 38 terrenos, mas a gente vai ter, olha isso, cara, um terreno de, de 17 reais, a Filterland, é, vermelha e preta, vamos ter aqui, a Clínica da Bruxa, adicionar uma Manicolor, ou paga 2, vira o Comandante Alvo, ganha vínculo com a vida, até o final do turno, cara, eu nem sabia que essa carta existia, não estou zoando, Fonte Sulforosa, Painland, vermelha e preta, cara, todas as Painlands estão bem caras, eu estou vendo a galera, reclamando muito, falando muito mal, da base de mana, dos decks que estão saindo, principalmente o deck da Minator, a galera falou muito mal, né, que tem muita carta que entra virada e tal, gente, vocês estão esquecendo, que isso aqui é um deck, pré montado, de uma coleção, standard, é uma coleção padrão, o que vocês estão esperando, gente? Os caras estão lançando, em todos os decks, Painlands, que estão caríssimas, por causa do standard, e sim, cara, na minha opinião, uma carta dessa, que tem milhões de reprints, está 15 reais, 16 quase, ela está caríssima, velho, então assim, não dá, pô, assim, dá para reclamar? Dá para reclamar, na minha opinião, a galera está reclamando de barriga cheia, você quer que, pô, de 38 terrenos, você quer, sei lá, que 30 terrenos, sejam bons, e venha, e venha 8 terrenos básicos, pô, sei lá, gente, para mim, é estar na Disneylândia, assim, tá ligado? Para mim, é estar na Disneylândia, isso não quer dizer, que a base é boa, não, eu, eu mesmo, se você for lá, na minha análise, do deck da Minato, você vai ver, o quanto que eu reclamei, eu nem sei, se vai ter aqui, eu espero que não tenha, as Thriving, Thriving Lends, eu espero que não tenha, eu acho que não tenha, são aquelas Lends que entra, adiciona uma mana de uma cor, ufa, pomar erótico, achei que fosse uma delas, você escolhe uma mana de uma cor, e ela gera uma mana de outra, eu odeio esses terrenos, tá ligado? Ah, porque veio muito terras em desenvolvimento, vastidão, morfeterrena, gente, é o que tem para vir, é um deck de 3 cores, eu odeio aqueles terrenos, só que eu, não é, não é que eu odeio eles, e eu acho que deveria vir uma Shockland, uma Fatland, no lugar, para a base de mana, ou para o deck ser bom, não, é que eles vão ser o meu primeiro alvo, de melhoria, de upgrade no deck, que dali a primeira coisa que eu vou tirar, vou procurar na minha pool, uns terrenos melhores, que cabem no deck, e colocar lá, é isso, só que nesse caso aqui, eu acho que nem isso tem muito como reclamar, porque assim, beleza, tem a vastidão, tem a terra em desenvolvimento, pô, que honestamente, se você for reclamar, de ter isso aqui, pô, pelo amor de Deus, mas a gente vai ter o templo, ó, vai ter as filter lentezinhas, essa, pô, vários terrenos de dupla mana, paga 3, causa 1 de dano a cada oponente, essa ravina de chive é baratinha, 3,50, mas é muito boa no deck, pô, mara erótico, pico da caveira do dragão, 5, penha, caraca, mano, fast land, ele entra em campo de batalha, é, desvirado, é, a menos você controle duas, ou menos outros terrenos, então a fast land, 14 reais, gente, não tem como, sabe, é obviamente que comparando com a outra, a gente vai acabar achando, sentindo que esse terreno aqui, que esse terreno, que essa base de terrenos é melhor, pô, poderia ter vindo um Bojuca Bogzinho, poderia, mas também, cara, é isso, é onde você vai melhorar o deck, pô, vou pegar um Bojuca Bogzinho, e botar aqui, no lugar de, sei lá, de um pântano, entendeu, então é isso, assim, não tô querendo falar isso pra, enfim, atingir ninguém, nem ser chato, nem nada do tipo, eu tô querendo dizer isso, mas pra vocês, meio que, botarem a mão, na consciência, e lembrarem, que isso é um pré-montado, de uma coleção, normal, isso não é o Modern Horizons, que eu entenderia, isso não é um Commander Masters, que eu entenderia, ou a reclamação, né, que, né, é muito justa, o alarde que fizeram, por causa dos decks do ano passado, principalmente o deck de Fractors, né, que, pô, eu mesmo sou, um grande hater, né, daquela base de mana, mas, cara, aqui nós estamos falando, de Commanders, é, é, de pré-cons, tá, de coleção básica, de Standard, coleção pra Standard, entendeu, então tem que ter seus espaços de melhoria, e cara, você olha aqui a lista, mano, as listas fazem super sentido, a gente tem 32 criaturas, e assim, eu não falei mal, eu não falei mal de, pô, eu odeio, nada a ver, isso aqui é horrível, de nenhuma delas, e eu realmente não acho, não acho que tem uma carta assim, horrível aqui, mas acho que tem várias cartas, que podem ser melhoradas, esse é meu ponto, e aí, se você é um entendedor, se você é um jogador de Hackdus, uma jogadora de Hackdus, um entendedor, ou uma entendedora, desse arquétipo, você já, de olhar essa lista, você já vai pensar várias e várias maldades, pra melhorar, sabe, eu tô curioso, eu, cara, eu quero jogar com esse deck, eu quero jogar com esse deck, eu acho que esse deck, vai fazer, as pessoas, ficarem, salgadas, jogando, contra, você, agora, eu quero saber a sua opinião, você gostou, não gostou desse deck, eu, eu vou, pra não manter ele no mesmo patamar dos outros, tá, eu dei 8 pra, assim, vamos lá, eu dei 8 pra Minatol, e 8 pra, pra Zimone, mas eu vou dar uma, eu vou dar uma mudadinha aqui, eu vou dar uma roubada, tá, eu vou dar um 8,5 pra Zimone, eu vou aumentar um pouquinho o valor dela, porque eu acho que ela está sim, um pouquinho melhor, eu acho que ela está sim, como um todo, um pouco melhor, do que a Minatol, eu acho que a Minatol, muito, eu tô, cara, eu tô em crédito, assim, eu realmente tô achando estranho, muita gente tá reclamando, muita gente não gostou do deck da Minatol, eu discordo, eu gostei, então eu vou manter o meu 8 pra Minatol, e eu vou dizer que, assim, o Endless Punishment, na minha opinião, tá muito próximo, eu daria um 7,5, 8 também pra esse deck, e levando em consideração, gente, que é um deck pré-montado, de uma coleção standard, que, assim, eu não dava nada pra esse deck, eu vi o Comandante, e eu honestamente, não me, não, assim, não, não me, não virou, não, não bateu, não, não me, não me encantou, só que o deck está super interessante, e eu adoraria, quero muito testar esse deck, essa é a verdade, então agora eu quero saber a sua opinião, deixa nos comentários, não esquece de deixar o likezinho, muito importante, de verdade, gente, deixa o likezinho, por favor, é muito importante, e se inscreve no canal, se não é inscrito ou inscrita, gente, eu sei que tem muita gente que está assistindo o vídeo, que já é inscrito no canal, só que a gente está crescendo, o crescimento do canal está muito baixo, sabe, a gente está ganhando pouquíssimos inscritos por mês, mesmo aumentando o número de visualizações, a cada semana, então o que eu quero pedir para vocês, que não saíram ainda do vídeo, que ainda estão aqui, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, sabe, mandar para grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, de amigos, amigas, que jogam Magic, que curtem, comandem, que de repente tem interesse nesses reviews, seja desse deck ou dos outros, manda lá, pede para a galera se inscrever, pede para a galera dar uma chance para o canal, dar uma chance para o meu trabalho, porque está muito difícil crescer aqui no YouTube, mas o trabalho continua, e eu conto muito com a força e com o apoio de vocês, beleza? Então agora sim, tamo junto, beijo no seu coração, a gente se vê amanhã, com a análise do último deck de comanda de Dusk Morn, falou, valeu, fui, é nóis, tchau.